Olá, bem-vindo a mais um podcast. Hoje estou aqui. Aqui é o Bruno. Oi, tudo bem? Aqui é a Aline. Estamos juntos novamente para mais uma conversa, trazendo os bastidores do que nós estávamos conversando essa semana durante a nossa viagem. Fofocas. Então, os nossos assuntos, o objetivo aqui desse quadro é trazer esses materiais que, por muitas vezes, não vamos trazer em vídeos, então são coisas de bastidores, conversas nossas e, de certa forma, a gente eterniza, não é, amor? Isso. É bem divertido. Tenho achado muito divertido porque são conversas, reflexões que ficaram esquecidas e que, de alguma forma, a gente acaba criando uma cápsula do tempo com essas conversas, trazendo aqui nesse formato podcast que é bem prático para a gente. É só ligar aqui o microfone e começar a gravar, não é, amor? Sim. E aí a gente vai conversando durante a viagem, falando sobre o nosso estilo de viver, a nossa forma de lidar com as coisas, tomar as decisões, relembrando também alguns pontos importantes da nossa vida e história. É, então, a gente começou conversando no carro, numa viagem que a gente estava fazendo essa semana passada e, entre assunto vai e vem, me veio uma reflexão que desencadeou assim, a ideia do Bruno de trazer essa conversa para hoje, né? E a frase diz, e aqueles que foram vistos dançando foram julgados loucos por aqueles que não podiam ouvir a música. É uma frase muito bonita de Friedrich Nisch que eu gosto muito e que fala muito com o Bruno e comigo. A reflexão no carro, a conversa que a gente estava tendo, teve muito, permeou muito sobre essa frase. A gente começou a pensar, nossa, a gente tem a nossa própria melodia, né? O nosso próprio jeito de viver. E assim como nós temos a nossa melodia, outras pessoas têm as delas também. E, necessariamente, considerando alguns pontos muito importantes, né? Claro, não é necessariamente certo ou errado. Então, a gente começou a conversar sobre isso e o Bruno até comentou, né amor? Olha, amor, é verdade, a gente às vezes toma algumas decisões que saem um pouco do que é considerado padrão, do que é considerado sair da curva ou não, né? E a gente até já foi criticado por determinadas decisões que a gente tomou segundo a nossa própria música, né? Então, a gente usando isso de metáfora aqui pra fazer esse podcast de hoje. A gente tem a nossa melodia, o nosso ritmo, os nossos gostos. Isso envolve nosso estilo de vida, decisões que a gente toma. Por exemplo, há muitos anos atrás, o Bruno decidiu abrir a empresa dele. Não foi fácil, ele teve que estudar bastante. Foi uma longa caminhada. Tropeçou bastante, né amor? Mas foi um caminho que ele escolheu e que algumas pessoas na época não entenderam, acharam errado. Poxa, como assim você não vai ter um emprego CLT? E não tem nada de errado ter um emprego CLT. Mas eu acho que a pessoa não deve ser condenada, né? Ou criticada, jogada pra baixo, só porque às vezes ela quer sair do que se é considerado padrão. No caso, o Bruno querer abrir a empresa dele. E isso já vai ditando um pouco as notas da nossa melodia, que eu também sou assim, né? A gente tem o nosso jeitinho, né amor? Fala um pouquinho aí, já falei muito. Não, pode falar, tá aqui pra falar. É o momento pra isso, né? Então assim, cada pessoa tem a sua melodia, a sua música. E quem vê de fora, pode achar que a pessoa é louca pelas decisões que ela toma. Até mesmo o exemplo, ao invés de seguir no padrão de conseguir um emprego e você tá na carteira assinada, você é se arriscar com o empreendedorismo, começando a sua própria empresa. O que é bem difícil, é sim complicado. E até dá pra entender que as pessoas se assustam um pouco. É verdade. Na maioria das vezes as pessoas não têm a coragem de tomar a decisão. E é uma coisa que dá pra entender. Com relação a nossa vida, nosso estilo de viver, já é marcado assim de diferentes decisões, diferentes formas, né? Sim, uma decisão aqui que talvez você que nos acompanha aqui no canal vai lembrar. Quando a gente mudou pra Portugal, né? Foi uma decisão assim, inesperada. Nossa família ficou, nossa, realmente vocês vão mudar pra lá? Eu não sei nem se o Bruno chegou a comentar isso que eu vou falar aqui agora em algum vídeo do Hoje Tô Aqui. do período que a gente morava em Portugal. Mas a gente mudou pra lá sem conhecer ninguém. Literalmente, a gente não tinha parentes esperando a gente, ou amigos, conhecidos, que iriam nos ajudar, dar opinião sobre a melhor imobiliária pra alugar um apartamento, ou qual chip de celular. A gente não tinha nada disso. E tudo bem, a gente foi com planejamento. Muita gente não foi, muita gente pensa, ah, foi do nada, meteu as caras. Eu e o Bruno, a gente tem horror a esses termos de meter as caras, vamos ver no que dá. Não, mas tem coisas na vida que você tem que se arriscar, e você vai ouvindo a sua própria música, seu próprio tom, sabe? O coração vai chamando e você vai seguindo, mas não pode esquecer da razão, né amor? Exato. Tem que manter a parte racional, então, o que eu chamo de planejamento. A gente fez isso pra ir pra Portugal. Se organizar bem. Se organizou, né? A gente tomou as rédeas da situação antes de ir, nos organizamos bem e fomos. Isso faz com que seja nosso próprio ritmo, nossa própria música, porque muita gente falou, mas vocês são malucos? Vocês não conhecem ninguém lá? Como vocês vão chegar num país que vocês não têm parente, vocês não têm ninguém pra dar uma dica, ajudar, de confiança? Inclusive, a Aline já tinha visitado Portugal, já conhecia, mas eu não, eu não conhecia. Mas eu fui pra Ilha da Madeira, né? Ah, foi, mas você já tinha ido pra Portugal em si. Sim. Foi em Lisboa também. Ah, eu passei o dia em Lisboa, né? E depois fui pra ilha. Mas eu nunca tinha pisado os pés em Portugal, né? E aí as pessoas falavam, poxa, mas você nunca nem foi visitar, e se não for bom, né? E a gente falava o quê? Se não for bom, a gente vai pra outra região em Portugal que seja boa, ou a gente volta pro nosso país, ou muda pra outro país. A gente gosta muito de viver a vida assim, com uma vida cheia de aventuras, florida, e claro, com responsabilidade, fazendo um planejamento pra... Não gostamos muito do termo, vamos pro ar do precipício e ver se Deus nos pega, né? É, isso não. E desde que sejam decisões que não transgridam nenhuma lei de Deus, nenhuma lei moral, e não seja ilegal ou não prejudique ninguém, a gente acha que vale a pena às vezes viver aventuras pra que a gente colecione momentos e histórias, capítulos nessa nossa vida, no livro da nossa vida, pra quando a gente estiver velhinhos, né amor? Bem velhinhos, de cabelos brancos, a gente tenha tido uma vida que vale a pena ser lembrada, uma vida gostosa, né? É, com experiências, com boas histórias pra contar. Sim, muita história pra contar. Muitas fotos, vídeos. E eu sei que isso é muito relativo, né? O que é bom pra mim, às vezes, o que eu considero viver a vida, é diferente para o outro. Por exemplo, nós dois, um outro ponto que eu vou jogar aqui pro Bruno agora. Nós não temos filhos, nós decidimos não ter filhos. E eu sei que existem outras realidades, outras músicas, né? Outras melodias. Tem gente que o maior sonho da vida é ser mãe, é ser pai, não é amor? É. Já a gente não quer ter filho. E isso também soa um pouco estranho pra muita gente. Eu já senti isso, eu já recebi comentários de pessoas que perguntam assim diretamente, Nossa, mas vocês não vão ter filhos? Olha, hein? Olha, eu já recebi comentários, gente. De pessoa que me falou, olha que isso não segura marido. Sabia dessa, amor? Eu tinha te contado, hein? Há muito tempo atrás. Sim, eu acredito que eu lembro. É, sempre tiveram vários comentários no canal, né? O pessoal perguntando se nós tínhamos filhos, se íamos ter filhos, né? E é bem engraçado isso, porque é um padrão, né? As pessoas estão acostumadas a seguir essa linha aí. E tudo bem, né? Não tem nenhum problema perguntar. É só a estranheza mesmo. Por quê? Porque a gente já se vê em um outro ritmo de melodia. E olha que eu não estou colocando o Bruno e eu como as pessoas que vivem de forma mais estranha e exótica do mundo. Apenas a gente sai de alguns pontos da curva, né? Algumas coisas consideradas padrão, né? Não somos aqueles hippies, né? Estamos largando tudo e entrando numa van, saindo pelo mundo, não é isso. E dormir nas barracas, nas praias, né? É, dormir na praia. Então, assim, até a mensagem pra esse vídeo é algo importante que sempre as nossas decisões, como ela disse, elas têm uma base, né? Principalmente com a nossa conversão a partir de 2017. E a gente tenta manter alguns pilares, né? Como ela disse, não transgredir leis de Deus. Leis também, coisas que sejam ilegais, né? E morais. Então... Que não prejudiquem ninguém. Que não prejudiquem ninguém. E a gente vai vivendo no nosso jeitinho, né? E você também que tá ouvindo aqui o podcast. Às vezes você fala, poxa, é verdade. Eu já parei pra pensar. E às vezes eu faço as coisas fora da curva. Diferente do comum que os outros estão fazendo. E acabam me criticando, né? Então, pense o seguinte. Você tem o seu jeito de viver. A outra pessoa tem o jeito dela de viver. E nós temos que respeitar. E o importante é que a pessoa seja feliz, né? Escolhendo onde ela quer viver. A forma que ela quer trabalhar. Isso é muito legal. E também, se ela quer ter filho ou não, né? É, se ela quer ter filho. Poxa, vida. Então, fica essa mensagem, né? Que você tem o seu ritmo, a sua melodia. Você enxerga a vida de uma outra maneira. Às vezes, a pessoa é tão presa só a trabalhar. E ela acaba não aproveitando o momento. Eu até estava pensando muito sobre isso, né? Eu acabo trabalhando bastante. Hoje, eu tenho encontrado um equilíbrio maior. Com Deus, lendo a Bíblia. Eu tenho aprendido, realmente, a ter um equilíbrio. A saber que tem um momento pra trabalhar. Um momento pra descansar. De estar com a família. E muitas vezes, as pessoas acabam trabalhando demais, por exemplo. E no futuro, se arrependem do tempo que foi perdido. Que não estiveram com os filhos. Que não estiveram com a esposa, com o marido, né? E aí, acaba, às vezes, sendo tarde demais pra recuperar esse tempo. Sim. Esse barulhinho aqui é o Prince, tá, gente? Tá participando aqui. Ele tá querendo esse brinquedinho aqui dele. Agora é a galinha. Tá mostrando a galinha dele aqui. Tá bom, Prince? Fica quietinha. Tá aqui com a gente. Vai, tá participando. Então, e sobre isso que o Bruno disse, né? As pessoas têm seus ritmos. Nós temos o nosso. Eu acho que os ritmos devem ser respeitados. No nosso caso, a gente segue esses pilares, né? Desde que esses pilares não sejam quebrados. Não pra ser respeitado. Respeito sempre, né? Mas eu falo, no caso nosso, de decisões, por exemplo. A gente vai tomar uma decisão, a gente analisa isso. Amor, isso transgride ou fere algum princípio de Deus? Alguma lei de Deus? Isso prejudica alguém? Isso tá correto? É ilegal? É legal? A gente pensa nessas possibilidades, nesses pilares. E a partir disso, a gente segue ou não o caminho. A gente deu o exemplo aqui de trabalhar por conta, né? De ter a própria empresa, o próprio negócio. De mudar de país. A gente também falou de filhos. E teve uma vez também... Uma vez não. Algumas vezes a gente recebeu comentários, né? A gente tava no período aí ainda quando morava em Portugal. Algumas viagens, se divertindo. Muito trabalho. Então, às vezes a gente resolvia... Nossa, seis meses de muito trabalho. Vamos tirar uma semaninha ali pra descansar. Fazer alguma viagem pra algum outro país e tal. E aí teve gente que comentou, né? Poxa, vocês estão com quantos anos? Porque na idade de vocês, vocês não são tão velhos, mas não são tão novinhos. Vocês não deveriam já estar pensando em comprar uma casa, fixar residência em algum lugar e comprar já uma casa. Ao invés de estar ainda morando de aluguel, tentando escolher o lugar no mundo. Que a pessoa partiu de um princípio que ela achava que primeiro tem que ter toda essa base pra depois realizar outras coisas. E o pensamento da pessoa não é um pensamento errado. Mas o que é errado é quando a pessoa tenta impor aquilo que ela acredita ser certo pra ela, pra outras pessoas. No caso, ela tentou impor de alguma forma pra nós dois, entendeu? E não, o Bruno e eu, a gente ainda tá se achando nesse caminho da vida, tentando achar o nosso lugarzinho no mundo. Enquanto isso, a gente vai viver na vida de uma forma muito gostosa e tentando ter uma vida leve. Porque a vida por si só já tem seu caos, né amor? Notícias tristes, guerras, doenças às vezes na família. Notícias que não são muito animadoras. Um mundo em caos como sempre. Então a gente tem que se apegar em Deus, que é a força de tudo. E a partir disso, ter um pouco de leveza, né? No dia a dia. Sim, importante. Coisas simples, coisas mais complexas. Porque senão a vida fica insuportável. E tentar seguir uma regra, um script de vida, né? Exatamente. Eu normalmente não gosto de seguir um script. Na verdade, desde pequeno, tenho meu estilo, minha forma. Às vezes não compreendida. Mas eu gosto de viver do meu jeito, né? E normalmente não tá errado. Porque eu gosto de seguir o meu sonho, seguir o meu coração. Sempre fui uma pessoa sonhadora. Uma pessoa que gostava de explorar, de fazer esportes, de tentar novas coisas. Isso é muito legal. Aventureira. É, você se aventura, você não para. Poxa, podia ter feito, sei lá, ter patinado. Sempre o senhor ia patinar e a pessoa acaba deixando isso de lado. Porque às vezes vão me criticar. Ou a pessoa gosta de pintar. Então é gostoso você explorar as suas habilidades, explorar os seus dons também. Porque Deus acabou, de certa forma, colocando dons em cada um. Temperou cada um de uma forma diferente. E você tem o seu jeitinho, a sua forma de ver a vida, de ouvir a música. E nessas conversas, a gente ir no carro, conversando não só no carro, mas em casa, a respeito da vida. A gente faz muito isso, refletindo coisas do momento, erros do passado. É importante a gente sempre revisitar alguns momentos também, para poder corrigir e amadurecer. E a gente percebe como a nossa vida é curta, como a vida passa rápido. E ainda bem que nós tentamos, né amor? Olha o Prince aqui, gente. Apertando o brinquedinho. Ainda bem que nós tentamos viver dessa maneira, fazer esse objetivo, ir atrás desses sonhos. E é gostoso quando a gente olha para trás e acabar não se arrependendo dessas aventuras, né amor? Sim, de dançar a nossa própria música, né? É gostoso isso. E estamos juntos aqui ouvindo a nossa melodia. Às vezes a gente pisa um no pé do outro. É normal em toda dança, em todo casamento. Mas é muito gostoso também quando você encontra a pessoa que te encaixa, que consegue dançar no seu ritmo. E é legal que os nossos sonhos hoje, nós sonhamos juntos, né amor? Nós temos os mesmos sonhos, os objetivos estão sincronizados, a música está rolando, né? E foi essa reflexão do carro que a gente quis muito trazer e compartilhar aqui. Uma forma metafórica de ver as suas decisões da vida, como que você age, por que que às vezes você é criticado em algumas coisas. Normal, porque às vezes as pessoas não fazem críticas por mal, mas é porque elas veem que é algo diferente. Geralmente, geralmente, se tem um pouco de estranheza, né? Então, uma pessoa que às vezes está escolhendo sair de um emprego para abrir um negócio, é claro que ela vai sentir estranheza, olhares desconfiados. Você está maluco? Algumas pessoas falam de forma mais descrachada, né? Às vezes quer ajudar, né? Às vezes quer ajudar, exatamente. Enfim, é um exemplo aqui de empresa, mas serve e isso se aplica a muitas coisas, né? Como a gente falou, as coisas não devem, no nosso caso, transgredir nenhuma lei de Deus. Então, a partir disso, a gente fala muito com Deus para que Ele nos oriente, para que a gente não ouça a música dos outros e deixe de ouvir a nossa própria. E como eu falei lá no comecinho desse podcast, da citação de Friedrich Nisch, né? As pessoas que não ouvem a música e veem os outros dançando, a própria melodia, elas realmente acham essas pessoas que dançam loucas. Então, talvez eu e o Bruno pareçamos loucos diante de outras pessoas. Para outras pessoas, a gente pode parecer estranhos, aventureiros demais ou exóticos demais, mas é a nossa vida, a gente não pode se cancelar, não é? Isso, e temos a nossa melodia com os nossos sonhos, vivendo do nosso jeito, com um casal feliz, completos e principalmente, através da nossa melodia, Deus é o nosso maestro. Exatamente. É Ele quem nos dirige, Ele quem nos direciona e Ele vai ditando para nós o ritmo certo. Sim, e jamais a gente deve calar, desligar ali, deixar em off, no mute, a nossa própria melodia para ouvir a música dos outros, não é? É bem assim. Aqui não estou dizendo com isso não ouvir conselhos, ao contrário, mas ouvir e ter muita sabedoria, pedir sabedoria a Deus para saber salpicar exatamente o que você precisa peneirar, né? O que você precisa absorver daquele conselho, se é um conselho que de fato vai te jogar para frente, isso é uma dica, né? Fica a dica. Ou se não, se é um conselho que vai querer às vezes te travar e por medos que te acorrentam. Então, esse negócio de ouvir a própria música, gente, é muito bacana, é uma metáfora legal que a gente quis trazer e que, incrível ou não, a gente ficou conversando por muito tempo no carro, né? Foi bem gostoso. Quase duas horas. Aproveita, tenta falar com Deus, pedir para que Ele seja o seu maestro, o maestro da sua vida, da sua melodia. Legal. Pessoal, espero que vocês tenham curtido, gostado desse podcast. Aproveitem para comentar e comentem uma curiosidade. Se vocês já viveram, já fizeram, tomaram uma decisão, já ouviram uma música diferente que os outros comentaram, falaram, poxa, você é doido, você é louco. Como você já foi criticado por algo que sai um pouquinho da curva? Seja o que for, comenta aqui que a gente vai ler e eu estou curiosa. Boa, amor. Eu vou ficar com curiosidade, hein? Vamos ler, tá bom? Lembrando que estamos lendo todos os comentários e sempre deixamos o coraçãozinho, a curtida. E respondemos na medida do possível, está bem corrido. E estamos trazendo agora três vídeos por semana. E aproveita para assistir os outros vídeos da semana caso você ainda não tenha assistido, tá certo? Então é isso. Foi muito divertido hoje. Foi, foi muito gostoso, muito legal. Prince participando aqui, brincando, apertando os brinquedinhos toda hora. Ele quer participar. Então, pessoal, deixe o seu comentário. Te vemos no próximo podcast. Na sexta que vem. Sexta-feira que vem. Um grande abraço. Tchau, tchau. Fique com Deus. E bom final de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.